Olá pessoal, vocês sim viajantes, estou aqui hoje nas Guariba aqui em Santa Terezinha, vou mostrar aqui para vocês como era uma casa de farinha antigamente é que o tempo passou e acabou, sabe? para vocês verem como era esse pessoal mais antigo do tempo do meu pai e outros machos se lembra bem como era isso aqui, né? se eu não me engano isso aqui é a prensa, olha olha como é antigo, olha isso aqui é do tempo dos avós da gente o tempo passa e tudo vai se acabando, né? mas é bonito essas coisas de antigamente que era o forno, olha ainda é, né? olha os trilhos isso aqui era no braço, se eu não me engano não, ali tem um jeito de motor antigamente o saque era no braço as coisas tudo diferentes do tempo de hoje em dia mas eu acho bonita essas coisas antigas, olha tá toda se acabando, olha isso pessoal o tempo vai acabando com tudo, né? isso era antigamente uma casa de farinha que era no braço, olha não sei o nome desse bicho aqui mas antigamente isso aqui era no braço todo ele na madeira a camarada botava aqui girando quem souber o nome, manda aí nos comentários pra gente, esse trem aqui com o meu nome mostrei esses dias lá em Caetés, mas ela é ela é no motor, né? essa daqui não é isso aí pessoal vou chegando ali vou chegar em casa vocês fiquem com Deus até um próximo vídeo e aí Tchau.